Até agora mais de 40 pessoas já foram ouvidas na CEI da Saúde da Câmara Municipal de Goiânia. Hoje aconteceu mais uma reunião e os representantes convocados não atenderam ao chamado dos vereadores e teve ainda mais uma denúncia hoje sobre UTIs neonatais e pediátricas. Nem o diretor do Hospital Alberto Rassi, o HGG, e nem do Hospital Santa Bárbara compareceram à reunião da Comissão Especial de Inquérito, a CEI da Saúde. O diretor do HGG, José Cláudio, encaminhou um ofício esclarecendo o motivo da ausência. O documento foi rasgado pelo vereador presidente da CEI, Clécio Alves. Os diretores dessas unidades foram convocados para prestar depoimentos. Segundo as denúncias, esses dois hospitais estariam recusando pacientes para os leitos de UTIs. Nós poderemos solicitar a condução coercitiva deles, considerando que são hospitais privados, mas que têm convênios e são responsabilizados pelo atendimento de UTI com o pagamento do SUS mensal. Nós temos informações e já constatadas de que esses donos de hospitais privados estão se achando no direito de escolher os pacientes que eles querem ou não internar nos leitos de UTI. Isso é grave, isso é crime gravíssimo e com certeza haverá punição para isso. O diretor do HGG não pôde comparecer, mas enviou uma equipe técnica e jurídica, que não foi ouvida durante a reunião. Uma das denúncias que o Clécio fez aqui durante a entrevista foi sobre a questão do valor pago por um diretor de R$ 80 mil. Eu estava vendo um documento ali que vocês trouxeram dizendo que nunca houve esse pagamento. Esse é um dos pontos que nós esclareceríamos, mas ao que parece ficou mais importante para o presidente manter uma inverdade, porque isso é uma inverdade, nunca tivemos um diretor ou qualquer colaborador recebendo esses valores tão substanciais e nem mesmo o mencionado nunca figurou no nosso quadro de colaboradores, até porque a remuneração de todos os colaboradores do HGG estão no portal da transparência, então é totalmente desnecessária essa postura. Hoje de manhã, os vereadores apresentaram nova denúncia. Segundo eles, a Secretaria de Saúde estaria pagando por 53 leitos de UTIs pediátricas e neonatais, mas apenas 25 estariam funcionando. Foi uma investigação que nós fizemos com o vereador Jorge Cajuru, pode chegar só nas UTIs a mais de R$ 52 milhões, exatamente porque foram serviços que seriam pagos, mas que efetivamente não foram realizados, não foram prestados para a sociedade. A comissão que investiga irregularidades na saúde já ouviu 43 pessoas e realizou 38 sessões ordinárias e 5 extraordinárias, e ainda visitas às 10 unidades de saúde em Goiânia. Nesta quarta-feira, mais uma reunião está marcada com o secretário estadual de saúde e equipe. Obrigado. 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 Obrigado.